O povo está feliz, tem futebol, uma ferroviária, a morada do sol, apinhado na camisa, que emoção, salve ferroviária. Está autorizado? A gente vê ali um detalhe interessante, nesse início, o banco inteiro da ferroviária, todo em pé, tocou bem essa bola ali para o Paulo, conhecido, tocou um pouco mais para trás, pode tocar, está por lá o Elton, tocou para trás, Fernando chega junto, abre um pouco mais para o Fábio, vai do outro lado para o lado esquerdo, é o Marquinho, tentou tocar essa bola, ficou em posição legal, e o gol, gol do Atlético Sorocaba, quando era jogado um e cinquenta, Bruno, desse primeiro tempo, uma bobeada da zaga da ferroviária, você confere comigo no replay, o capitão da equipe, Bruno, o Grandalhão, Mirita, camisa cinco, acabou fazendo o gol sozinho, detalhe do lance, Bruno. Pois é, né, não deu tempo nem de esquentar, né, comecinho do jogo, jogada pelo lado esquerdo, saiu na cara do gol ali, eu escantei para cobrar o Sorocaba, a gente vai se aproximando de sete minutos e trinta, bateu embaixo, o jogado ensaiada, no travessão, fez o corta-luz, o jogador na sequência, finalizou ali o João Paulo, botou para fora, fez o corta-luz, você confere o jogador do Sorocaba, e na sequência, no travessão, foi salvo o time da ferroviária, Bruno. Pois é, e a defesa da ferroviária não veio para o jogo ainda, né, parece que não acordou, ainda não acordou. O Angelinho tentou fazer o giro de corpo, acabou perdendo ali para o camisa onze e o Fábio, que para mim é zagueiro, viu, Bruno. Agora lá vem o time do Atlético, esse é o camisa dez, de novo, boa bola na frente, fez o corte, ficou no chão e o gol! Gol! Do Atlético! Quando eram jogados vinte minutos desse primeiro tempo, o camisa sete, Paulo Kraus, hein, Bruno? Anotou, recebeu sozinho, fez bem o corte, deixou no chão o goleiro da ferroviária, dois a zero. Vai bater essa bola com consciência, pegou o Felipe Alves. Foi bem o goleiro na bola também, né, Bruno? Bateu bem o Angelinho, mas foi bem o goleiro também. É, acabou batendo um pouco fraco, né? Então deu o tempo do Felipe Alves chegar com tranquilinho. Olha o Atlético chegando, esse é o Fernando, camisa três, tocou ali na frente com o Paulo. Paulo para o Wellington, ficou na boa, Rafael fica marcando de longe, levantou essa bola! Perdeu o gol, Paulo Kraus. Bruno, com essa atuação até agora do Juninho. E vamos ver essa chegada da ferroviária, essa bola cruzada, batida de longe! Aos seis minutos e vinte, pegou bem na bola o Juninho, você confere comigo no replay? Olha o Atlético chegando, essa bola batida de qualquer jeito ali. Agora chegou para o Daniel, tem que abrir o Daniel, tem que fazer um dois, vai chegar tocando! Do Felipe Alves, esse que é preocupante, isso que é preocupante. Comprou o escanteio aqui para trás, vai chegar ali para o camisa onze, o Fábio, ele bateu de longe! Todo o tempo do mundo para chutar, acabou chutando em cima do... Olha essa bola batida! Acaba perdendo o arremesso lateral, o time da ferroviária. O Luan, camisa dez, acaba tocando essa bola ali no meio, fica com ele de novo, sai da marcação de dois. Tocou legal ali para o Marquinhos, Marquinhos vem com ela, vem chegando, saiu da marcação de um, de dois. Ficou no chão, o Wellington ficou com ela, esperou a marcação na batida! Tira a zaga da ferroviária! Tentou tocar, chegou para o Júlio, fez o cruzamento, cruzou lá no alto, deu um tapa na bola de qualquer jeito. O Wellington já passou, a bola é com ele, o Juninho vai passar sozinho, demora muito para tocar na bola o Wellington, para fazer o giro. Agora recebe, matou no peito, colocou no chão, recebe a marcação, sai da marcação. Está chegando bem a ferroviária, é para o Daniel essa bola, vai fazer o cruzamento, cruzou por baixo, boa chance, pode ser agora na virada! Quase, quase na virada, a ferroviária encontra o primeiro gol, o Bruno de Moura. E o Daniel entrou bem na partida, em alguns poucos toques de bola já deu mais criação que o Juninho no jogo inteiro. Agora tocou bem, ali viu bem o Wellington Amorim no ataque, que fez toda a jogada do Atlético, leva perigo, olha mais uma. Olha o Atlético chegando com o Wellington, matou no peito, colocou no chão, chutou! Começa a complicar ainda mais a situação para a nossa equipe. Olha a ferroviária chegando com o Wellington, tocou para trás, vai chegar batendo, o Daniel bateu! Na arena da fonte, a equipe apresentou um bom futebol, dominou a partida, teve a chance de ganhar, mas hoje, decepcionante a partida da ferroviária hoje. Olha essa bola alçada, lá em cima o Tatar, na verdade o Filipe Blau. Acabou aqui em Sorocaba, Atlético 1-2, ferroviária 0, Bruno de Moura, algo mais. O povo está feliz, tem futebol, com a ferroviária, da morada do sol, apinhado na camisa, que emoção, salve ferroviária. O povo está feliz, tem futebol, com a ferroviária.